Se a casa você chegasse e o meu chato me encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar toda uma camisade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco, abelha de legado e o bote que é flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor Se a casa você chegasse e o meu chato me encontrasse Aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar toda uma camisade Por ela que já me abandonou Eu falo porque essa dona já mora no meu Barraco, abelha de legado e o bote que é flor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca E assim nós vamos vivendo de amor E aí E aí Aichi Vigou o meu chato Viga aí Aichi Se a casa Se esse Se você chegasse No meu chato eu encontrasse Aquela pra vestir E você gostou Será que tinha coragem de trocar toda uma camisade Na vez Uma mulher aqui Como saiu Me abandonou Eu digo Eu sou uma вз Restaurina De aqui Apelhar tudo meu Barraco Apeira dekit Obrigado, não gosto de quem for De dia me rasga a roupa De noite vem com a boca E assim nós vamos em vento de amor De dia me rasga a roupa De noite vem com a boca E assim nós vamos em vento de amor